A visita de estado da presidenta Dilma Rousseff a Washington é adiada. Número de matrículas do ensino superior dobra nos últimos 10 anos e chega a 7 milhões. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Nova campanha de trânsito conscientiza a população com histórias reais de pessoas que sofreram acidentes. O Brasil atinge 95% da meta de destinação adequada dos pneus inservíveis, mas com a fiscalização a ideia é chegar a 100%. Mais de 70 mil agricultores que sofreram perda na produção por causa da seca ou das chuvas vão receber o Garantia Safra do mês de agosto. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff adiou a visita de estado que faria a Washington nos Estados Unidos no final de outubro. A nova data da visita ainda será definida. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Priscila Machado que tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Águia de Lei. Segundo nota divulgada nesta tarde pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, as práticas ilegais de interceptação das comunicações e dados de cidadãos, empresas e membros do governo brasileiro constituem fato grave que atentam contra a soberania nacional e aos direitos individuais. E a ausência de uma apuração de explicações e do compromisso do governo dos Estados Unidos em cessar essas atividades de interceptação, não existem condições para a visita da presidenta Dilma Rousseff a Washington nos Estados Unidos, tendo em vista a proximidade dessa visita, que estava prevista para o dia 23 de outubro. Ainda, segundo a nota, o governo brasileiro confia que, uma vez resolvida a questão de maneira adequada, a visita de Estado ocorrerá no mais breve prazo possível, ajudando assim, impulsionando a construção da parceria estratégica entre Brasil e Estados Unidos. Aldi Lei. Obrigado, Priscila, pelas informações. A montadora alemã Aldi anunciou hoje investimentos de 500 milhões de reais na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, o programa Inovar Alto, que incentiva montadoras estrangeiras a se instalarem no país, está dando resultado. Após reunião com a presidenta Dilma Rousseff, o presidente da Aldi anunciou investimentos de 500 milhões de reais em São José dos Pinhais, no Paraná. A empresa vai fabricar dois modelos de primeira linha, que custam hoje entre 90 e 120 mil reais. O ministro Fernando Pimentel disse que esta é a nona fábrica automotiva no segmento luxo no país, após o anúncio do regime Inovar Alto, que dá incentivos para que montadoras estrangeiras se instalem no país, gerando empregos. O importante é que o Inovar Alto conseguiu o seu objetivo, que era internalizar a produção de veículos em todos os segmentos no Brasil. Se não tivéssemos criado o regime, hoje nós íamos estar provavelmente com a metade do nosso mercado ocupado por carros importados, o que não faz nenhum sentido num país que tem indústria automobilística instalada, antiga e sólida, e que tem um mercado desse tamanho, o quarto mercado do mundo de automóveis. O ministro Fernando Pimentel também informou a expectativa do governo em relação ao crescimento do PIB, o produto interno bruto do país. Eu trabalho com a perspectiva de que nós vamos continuar num ritmo de crescimento adequado e vamos chegar ao final do ano com a taxa de crescimento do PIB, mas ele vai ser mais elevado do que o ano passado. Vai ser maior. Mais do que o dobro. E o ministro Fernando Pimentel comentou também o programa de concessões públicas de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias do país. É o maior programa de concessões públicas da história do Brasil. Nunca houve um programa tão grande, né, com portos, aeroportos, ferrovias, rodovias. É natural que você tenha que fazer alguns ajustes, né, e que alguma oferta que você faça talvez não tenha, não tenha num primeiro momento, presença de empresas. Isso não quer dizer que o programa está fadado ao fracasso. Ao contrário, você faz os ajustes e continua. Um exemplo recente demonstra isso. Foram oferecidas duas rodovias, uma teve um grande número de propostas, né, oito propostas, vai ser aberto amanhã e a outra não teve proposta. Então tem que sentar, conversar, negociar, fazer os ajustes necessários e ir aperfeiçoando à medida em que as ofertas vão sendo feitas. E tomou posse nesta terça-feira o novo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Durante a cerimônia de posse, o novo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ressaltou a importância da autonomia do Ministério Público. Diante da presidenta Dilma Rousseff, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, Janot defendeu o diálogo com os três poderes da República e com a sociedade. Diálogo dentro do Ministério Público, diálogo fora do Ministério Público, diálogo com os mais diversos atores sociais, públicos e privados. A presidenta Dilma Rousseff discursou em seguida e disse estar certa de que a carreira jurídica de Rodrigo Janot vai ajudá-lo a enfrentar os desafios do cargo. Ela destacou que seu governo vai sempre respeitar a independência do Ministério Público. Asseguro que meu governo dedicará o melhor de seus esforços para qualificar cada vez mais o exercício pleno das competências constitucionais do Ministério Público e respeitará sempre a autonomia do trabalho dos procuradores e procuradoras da República. 74 mil agricultores de municípios da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e Piauí vão receber o seguro Garantia Safra do mês de agosto. Os benefícios são relativos à safra 2012-2013 e vão ser pagos nas mesmas datas do calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal, como o Bolsa Família. O Garantia Safra é um seguro pago a agricultores familiares da região nordeste e do semiárido que sofreram perda na produção por seca ou excesso de chuvas. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Até o dia 19 de setembro estão abertas as inscrições para o curso virtual Controle Social e Cidadania. São 750 vagas para servidores municipais, lideranças comunitárias e cidadãos em geral. Quem tem as informações é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Aldilei. Esta é a 18ª edição do curso. Quem tem mais detalhes é Sérgio Seabra, da Controladoria Geral da União. Boa noite, Sérgio. Como vai funcionar o curso? Boa noite. O curso é um curso virtual, organizado em torno de 40 horas e dividido em três módulos. O primeiro módulo vai tratar sobre a organização do Estado e a participação social. O segundo módulo, sobre as formas de controle governamental, controle interno, controle externo, controle social. E o terceiro módulo, de como o cidadão pode encaminhar a denúncia aos órgãos governamentais. Como que os interessados podem se inscrever? É muito fácil. Basta entrar na página da Controladoria Geral da União, www.cgu.gov.br. Lá tem um link para a escola virtual. Basta clicar no link e preencher o formulário. Qual o objetivo do curso? O objetivo do curso é fomentar o controle social, ou seja, engajar, motivar e, melhor, instrumentalizar o cidadão para que ele exerça seu controle social, o controle dos gastos públicos, monitoramento e exerça a sua cidadania. Nestas 18 edições, mais de 15 mil cidadãos participaram dos diferentes cursos que foram promovidos pela CGU. Dá para ter uma ideia se a consciência deles em relação ao papel do Estado aumentou neste período? É como eu falei, é muito difícil a gente avaliar esse indicador. A gente tem um indicador de como aumentou a consciência. Mas, sem dúvida, nós temos 15 mil pessoas, 15 mil cidadãos que agora estão mais conscientes, mais engajados e sabem como acompanhar os gastos públicos do seu Estado ou do seu município. Por exemplo, eles sabem como acompanhar os gastos da saúde, como acompanhar os gastos da educação, para quem encaminhar denúncia em caso de mau uso, etc. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Odilei. Obrigado, Paulo, pelas informações. O Brasil atingiu 95% da meta de destinação adequada dos pneus inservíveis, importados e fabricados no país. E com a fiscalização mais rigorosa, a ideia é chegar a 100%. Dados do Ibama revelam que só no ano passado, mais de 50 milhões de pneus foram colocados no mercado brasileiro. Depois do uso, as unidades inservíveis descartadas pela população podem trazer transtornos para o meio ambiente e para a saúde. Por isso, é importante que as pessoas descartem os pneus em pontos de coleta, que encaminharão material para artesãos e fábricas que fazem a queima adequada desses produtos. Ele, na natureza e natura como ele fica, nem sei quantos anos ele se decomporia. Então, esse processo de queima é utilizado para algo que dê outro aproveitamento e não ficaria na natureza servindo de criadouro para mosquito e também causando impacto na natureza negativamente. O Iris Resende, há cinco anos, é motorista de uma empresa que recolhe os pneus descartados no ponto de coleta e entrega nos locais de queima e trituração para o uso em fábricas de cimento. Preocupado com o meio ambiente, ele sabe a importância da correta destinação do material. Se você coloca ele sobre o solo, ele não tem um fim. Se você queima, você está produzindo um monóxido de carbono muito alto e está poluindo a atmosfera. No ano passado, segundo o IBAMA, o Brasil atingiu 95% da meta da destinação adequada dos pneus inservíveis importados e fabricados no país. Foram quase 460 mil toneladas do material que foram retiradas do meio ambiente. A legislação estabelece que para cada novo pneu comercializado no país, fabricantes e importadores devem destinar adequadamente um outro pneu inservível. Esse aumento da meta de 85% para 95% se deve principalmente à intensificação da fiscalização feita pelo IBAMA em cima daquelas empresas que não cumpriram com a meta no ano anterior. Nós vamos continuar com a fiscalização para que essa porcentagem aumente e chegue cada vez mais perto dos 100%. Histórias reais de pessoas que tiveram a vida prejudicada por causa de acidentes de trânsito e que precisaram reaprender a realizar atividades como andar e falar. A ideia da campanha da Semana Nacional de Trânsito desse ano é sensibilizar a população para o perigo de uma conduta negligente. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de países com maior número de acidentes de trânsito. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. E o Departamento Nacional de Trânsito aponta que cerca de 42 mil pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito no Brasil todos os anos, entre motoristas, motociclistas e pedestres. Em muitos casos, quando não matam, os acidentes deixam sequelas. Em 2010, mais de meio milhão de pessoas foram feridas no trânsito, de acordo com dados do Denatran. O número de mortos no Brasil no trânsito representa um Boeing 737 ou um A320, que foi o último acidente que nós tivemos em Congonhas. Hoje nós temos exatamente a mesma realidade de pessoas morrendo no trânsito. É como se esse avião caísse todos os dias no Brasil. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego afirma que o consumo de álcool ao volante é a segunda causa de acidentes em estradas e rodovias brasileiras, ficando atrás apenas do excesso de velocidade. Por isso, a nova campanha da Semana Nacional de Trânsito, realizada entre 18 e 25 de setembro, quer sensibilizar a população sobre o perigo de associar essas substâncias à direção, e também sobre as consequências de um acidente grave, como a necessidade de reaprender ações básicas, como andar, falar e comer. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Pela primeira vez, foram escolhidos como atores da campanha três vítimas de acidentes de trânsito. André Amelo, de 29 anos, João Santos, de 39, e o Ellen Nascimento, de 22 anos. Três histórias reais e diferentes. Em comum, horas de tratamento e reabilitação para tentar se recuperar das sequelas deixadas para o resto da vida deles e dos familiares. Os exemplos desses familiares que estão hoje sofrendo, possam contribuir com a história de vida de cada um, para que possamos conscientizar os jovens e não cometer esse tipo de ato, crime. Bebida não combina com direção. Então, é a consciência de, ao sair para beber, não dirija. No acidente de moto do João, em 2009, o auxiliar administrativo perdeu a esposa e teve a perna amputada. Até hoje, faz terapia para recuperar os movimentos e a força do braço esquerdo. Agora, ele quer ser exemplo para que outras tragédias não ocorram. A gente pode passar a nossa experiência, o que passou, para a pessoa ver, na realidade, não vou dizer na prática, na teoria, o que acontece realmente com quem sofre um acidente. A campanha anual do Ministério das Cidades para a Semana Nacional do Trânsito, faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, chamado Parada, um pacto pela vida. A iniciativa do governo federal tem ações divididas em quatro eixos, legislação, comunicação, educação e fiscalização. Nós temos os outros eixos, que é exatamente a fiscalização, que nós tivemos no ano passado, e temos também a cada divulgação e também a questão da educação, que perpassa, inclusive, o trâmite das escolas, do ensino básico, do ensino fundamental, dos próprios DETRANS, capacitação de examinadores, de instrutores das autoescolas. Tudo isso nós estamos trabalhando como instrumento de melhoria para reduzir as metas que nós temos aí propostas junto com a ONU. O Ministério da Educação está recebendo até 21 de setembro propostas para o desenvolvimento de aplicativos educativos para tablets que possam enriquecer o currículo dos alunos e contribuir para a formação continuada dos professores. Alguns requisitos são os seguintes. O aplicativo deve ser gratuito para o usuário, funcionar no sistema operacional Android 4.0 e estar em língua portuguesa ou traduzido para o português. Mais brasileiros estão entrando na universidade. Apenas no ano passado, foram quase 7 milhões de matrículas no ensino superior. Um crescimento de 4,4% em relação a 2011. Os dados são do Censo da Educação Superior 2012, divulgado hoje pelo Ministério da Educação. Em 2002, havia 7 milhões de estudantes cursando o ensino superior no Brasil, o dobro do número que foi registrado em 2002 de 3,5 milhões de estudantes. O Brasil cresceu, está gerando mais oportunidades de emprego e os trabalhadores sabem, o Brasil precisa que eles estudem, se profissionalizem, tenham mais capacidade. E a nova geração, ela vem muito mais preparada do que a geração antiga. Hoje, os jovens de 19 a 25 anos, 17,5% aproximadamente estão na universidade. As escolas particulares têm o maior número de matriculados, mais de 5 milhões. Mas nos últimos 10 anos, o número de alunos em instituições públicas cresceu 74%. As novas universidades, elas foram criadas em regiões distantes, no Vale do Jequetinhonha, no interior da Amazônia, em regiões do interior do Nordeste brasileiro, na fronteira Sul. Pilhares de jovens brasileiros que antes tinham que se deslocar para os grandes centros e hoje eles já podem fazer, cursar uma universidade de boa qualidade em suas regiões. O censo também mostrou que o acesso ao ensino superior no Brasil está mais amplo. De acordo com os dados, existem hoje mais estudantes negros e de baixa renda cursando a universidade. Há 10, 20 anos atrás, os pobres não chegavam na universidade. Eram raríssimas exceções. Os negros não chegavam nas universidades. E hoje isso está mudando. Os pobres estão chegando, aumentou fortemente a participação, mas ainda muito aquém das famílias mais ricas. E também os negros, que são 51% da população, estão em torno de 10% das matrículas, mas muito aquém ainda do peso relativo que eles têm na sociedade. Os indígenas também melhoraram sua participação. Enfim, a política de cotas, que dá um espaço novo para os estudantes da escola pública, para as pessoas de baixa renda, para os negros, ela é necessária para a gente diminuir os desequilíbrios sociais e raciais que existem no Brasil. As atuais políticas de educação vêm mostrando que era um Brasil possuidor de uma grande potencialidade e com esse acesso à universidade. Então, essa potencialidade começa a ser revelada. Isso aí tem um enorme impacto socioeconômico de médio e longo prazo. Ou seja, isso torna o país mais competente. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.